Andando pela rua, parei num bar da esquina Pra escutar a moda que parecia com a história minha Chamei o garçom e pedi uma cerveja Fui sentar no canto pra contar a minha tristeza E ali sentado na cadeira de madeira Fui bebendo entre um couveiro e outra saideira Pedi pra tocar aquele modão que deixa todo mundo louco E toda moda que eu peço, um bar cantar comigo Até parece que somos amigos Mas meu melhor amigo é um abridor de garrafão Caçou me diz o que fazer se eu tô apaixonado Desce uma dose aí, senta aqui do meu lado E põe aquela moda do chip no asfalto Cancela esse Uber que hoje eu tô virado E ali sentado na cadeira de madeira Fui bebendo entre um couveiro e outra saideira Pedi pra tocar aquele modão que todo mundo canta louco E toda moda que eu peço, um bar cantar comigo Até parece que somos amigos Até parece que somos amigos Mas meu melhor amigo é um abridor de garrafão Caçou me diz o que fazer se eu tô apaixonado Desce uma dose aí, sentado na cadeira de madeira Desce uma dose aí, senta aqui do meu lado Coloca aquela moda do chip no asfalto Cancela esse Uber que hoje eu tô virado E toda moda que eu peço, um bar cantar comigo Até parece que somos amigos Mas meu melhor amigo é um abridor de garrafão Caçou me diz o que fazer se eu tô apaixonado Desce uma dose aí, senta aqui do meu lado E põe aquela moda do chip no asfalto Cancela esse Uber que hoje eu tô virado Que hoje eu tô virado Que hoje eu tô virado Que hoje eu tô me diz o que fazer se eu tô apaixonado Que hoje eu tô me diz o que fazer se eu tô apaixonado Tchau Obrigado.